Olá, como vai? Tudo bem? Abriu sua conta no Nubank e agora precisa ativar o cartão? Vamos aqui na tela do celular e eu vou mostrar pra você o passo a passo de como ativar o seu roxinho. Primeira coisa que você vai precisar é ter o aplicativo do Nubank instalado aí no seu celular. Você entra na Play Store e digita lá Nubank, vai aparecer pra você o aplicativo, você instala e aí vai seguir esses passos que eu vou mostrar pra você agora. Muito simples, menos de 3 minutos e seu cartão vai estar ativado. Então agora aqui na tela do seu celular você vai abrir o aplicativo do Nubank, aqui na primeira página você vai rolar e vai clicar em ativar cartão. E agora aqui nessa tela você vai digitar os últimos 4 dígitos aí do número do seu cartão. Prontinho, cartão ativado, agora você pode fazer compras e saques usando o seu cartão. Pra compras ou assinaturas online, lembre-se de criar um cartão virtual. Clica em ok, assim que você ativar o cartão você vai receber um e-mail do banco dizendo que seu cartão foi ativado. Dá uma olhadinha no e-mail, leia o que está escrito lá, tá bom? E pronto, seu cartão já está ativado. Vai aparecer aqui pra você faturas, limite disponível e tudo mais. Você pode navegar aí pelo seu aplicativo e descobrir as vantagens de ter o seu cartão ativado. Bem facinho a ativação, né? Agora que você já tem o seu cartão ativado, cuidado, hein? Não vá mexer na caixinha e nem no cofrinho. Isso aí é reserva. É isso por hoje. Se você gosta dos vídeos aqui do nosso canal, mas ainda não se inscreveu, se inscreva. Vai ser muito bom ter você como inscrito, como inscrita aqui do nosso canal. Aqui nós falamos sobre tecnologia. Televisores, computadores, celulares, notebooks e afins. Se você gosta desse tipo de tema, se inscreva. E você pode também ser membro do nosso canal e apoiar o nosso trabalho. Continue olhando por essa janela cibernética e até o nosso próximo vídeo. E aí Tchau. 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 Tchau.